Olá pessoal do Me Salva, agora eu vou mostrar para vocês então como é que é que a gente faz um esboço de gráficos agora sabendo derivar tudo, sabendo limites, sabendo tudo. Então olha só, nessa aula aqui eu vou te mostrar o passo a passo, e nas aulas seguintes a gente faz aí uns exemplos bem detalhados, porque isso aqui é uma coisa que demora bastante. Primeiro passo para tu traçar um bom esboço é tu encontrar alguns pontos de interesse da tua f de x. Quem que podem ser esses pontos de interesse? Pode encontrar lá quanto que a função vale quando o x vale zero, tu pode encontrar as raízes dessa tua função, mas enfim, esses pontos de interesse não são tão, tão, tão importantes para tu traçar um bom esboço. Até porque muitas vezes as funções são tão difíceis de encontrar as raízes, que é justamente por isso que a gente está criando um esboço. Então se tu estiver fazendo um polinômio, alguma coisinha fácil assim de encontrar raiz, beleza, encontra que vai ser bacana. Mas se tu tiver uma função que seja tão difícil que tu não consiga encontrar as raízes, só encontra quanto que vale x igual a zero, e está ótimo. Tu vai marcar ali em cima do eixo dos y onde é que ela está cortando, e isso aí já é o suficiente para a gente meio que nortear a nossa função, o nosso esboço. Segundo passo é encontrar as assíntotas horizontais, e agora vamos lembrar como é que a gente encontra a assíntota horizontal. As assíntotas horizontais são justamente quando a gente faz o que? Quando a gente olha para os limites do infinito, ou seja, limite quando x tende a mais ou menos infinito da nossa f de x, e a gente encontra o que? Eu olho para a minha função, desculpa, eu olho lá para o infinito, positivo, ou para o infinito negativo, e eu encontro uma constante. Se eu encontrar uma constante aqui, a gente sabe que isso daqui é uma assíntota horizontal. Porém, outro resultado possível que isso aí te dê, é que esse resultado te dê mais ou menos infinito, certo? Ou mais ou menos infinito. E aí tu vai saber que a tua função lá no final das contas, lá no final do gráfico, ela vai ter que cara? Ela vai ter a cara de polinômio simples, né? Que o polinômio lá termina lá no mais infinito e começa no menos infinito. Então vai ter uma cara, por exemplo, assim, tá? Mas o que tu vai ter que fazer realmente nesse segundo passo é tirar os limites do infinito, e ver se tu tem assíntota horizontal, lembrando que assíntota horizontal é quando tu olha para o infinito e vê uma constante. Ou então o resultado que isso aqui vai te dar é que não tem uma assíntota horizontal, que é quando tu olha para o infinito e vê mais ou menos infinito e tu tem essa cara aqui. Lembrando também, né, que é assíntota horizontal, rapidinho aqui. Como tu olha para a constante, como é que tu vai fazer? Tu vai ver, né, aquela coisa que vai tendendo, vai se aproximando, vai se aproximando, né, desse valor constante, mas nunca encosta. Certo? O segundo passo, então, é buscar assíntotas horizontais, ou seja, o comportamento no infinito. Terceiro passo, buscar por assíntotas verticais. Lembra onde é que a gente encontra assíntotas verticais? Assíntotas verticais nós encontramos aonde? Onde, onde, deixa eu pegar outra caneta, onde a nossa f de x, a nossa f de x não existe, certo? A gente vai buscar essas assíntotas verticais onde a nossa f de x não existe. Isso daqui pode ser o quê? Pode ser, né, divisão por zero, pode ser raiz de número negativo, pode ser lá função trigonométrica onde não existe, né, por exemplo, tangente de 90 graus, certo? Essas coisas assim, a gente pode, né, pode dizer que a nossa função não existe nesse determinado ponto e é aí que a gente vai buscar as nossas assíntotas verticais, certo? Lembrando que esse aqui é só o passo a passo, tá? A gente vai aplicar tudo isso daqui num exercício, pra vocês verem como é longo esse processo, tá? Quarto passo, o quarto passo do nosso esboço é buscar por máximos e mínimos. E onde é que a gente busca máximos e mínimos? Primeiro passo é o quê? Deriva, certo? Deriva. Depois que tu deriva, tu faz o quê? Tu iguala a zero. Igual a zero. Quando tu iguala a zero, tu tá procurando pelo quê? Tu tá procurando pelos pontos críticos. Encontra os pontos críticos. E depois que tu encontra os pontos críticos, o que é a última coisa que tu tem que fazer? Tu tem que fazer a análise de sinal. Análise de sinal da tua derivada, certo? Então a gente lembra lá, né? Que se a gente vem crescente e volta decrescente, nós temos aqui um ponto de máximo. Se a gente vem decrescente e volta crescente, a gente tem aqui um ponto de mínimo. Ok? Estamos quase no final. Última coisa aqui, né? Pro nosso passo a passo. Analisar a concavidade. O que é o passo a passo da concavidade, então? Encontra, né? Deriva duas vezes. Deriva duas vezes. Porque tu vai estar encontrando a f duas linhas de x. Depois o que é que tu faz? Tu vai igualar a zero. Igualar a zero. Encontra os teus suspeitos de inflexão e faz a análise de sinal. Então ali, vamos botar só aqui pra sintetizar. Os suspeitos de inflexão. Os teus suspeitos de inflexão. Lembrando, gente, que nesse curso aqui tem aulas pra cada um desses passos que eu dei pra vocês, tá? Esse aqui é o passo a passo pra gente fazer o esboço que a gente vai fazer na aula, na sequência, tá? Então, vamos tomar bastante cuidado de memorizar cada um desses passos, fazer bem direitinho, aprender cada uma dessas coisas. Os suspeitos de inflexão, como é que é? Suspeitos de inflexão é justamente quando a nossa derivada segunda troca de sinal. Só recapitulando aqui. E agora, por último, aqui, pra gente tirar o nosso esboço, a minha sugestão pra ti é que tu faça o seguinte. Tu vai colocar aqui o teu xy, que é o gráfico da função que tu vai desenhar. Logo em seguida, tu vai fazer duas linhas. Uma pra tua derivada primeira e a outra pra tua derivada segunda. Certo? Na tua derivada primeira, tu vai marcar quem? Tu vai marcar os teus pontos críticos. Tu vai marcar os teus pontos críticos e tu vai fazer lá, né, a análise de sinal. Tu vai ver se isso aqui é positivo ou negativo, se isso aqui é positivo ou negativo, se isso aqui é positivo ou negativo. Lá na nossa derivada segunda, nós vamos olhar o quê? Nós vamos olhar, procurar pelos nossos suspeitos de inflexão, por pontos de inflexão. E a gente vai analisar também se essas coisas aí são concavar pra cima ou concavar pra baixo. Concavar pra cima ou concavar pra baixo. Depois que tu fez isso, fica muito, muito mais fácil tu traçar o esboço. Porque tu vai traçar aqui em cima algumas linhasinhas, certo? Algumas linhasinhas pontilhadas. Justamente pra quê? Pra tu poder marcar se tu tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo, se a concavidade é pra cima, se a concavidade é pra baixo. E esses numerozinhos aqui vão te ajudar simplesmente a destruir esse gráfico. Esse gráfico vai ficar muito, muito fácil de fazer mesmo, certo? E claro, tu vai reciclar lá da primeira etapa, lá da primeira etapa, tu vai reciclar os teus limites no infinito e os teus pontos de interesse. Pra deixar o teu gráfico 100% muito, muito bom mesmo. Tu vai fazer um esboço tão bom que ele vai ficar muito parecido com aquele que tu vai desenhar lá na tua calculadora gráfica. Certo, gente? Então, olha só. O passo a passo do esboço é bastante longo, né? Agora a gente vai pras aulas de sequência onde a gente vai resolver isso passo a passo contigo pra chegar lá no esboço. Ok? Então tá. Obrigado por ter sobrevido até aqui. Vamos lá então na sequência pra resolver e montar alguns gráficos. Muito obrigado e até logo!